Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Aliaga, eu sou de São Paulo, capital. Fui para o Japão em 2018 e fiquei durante 28 dias lá. Iniciamos nossa viagem em Niko, conhecendo todos os santuários e depois de lá visitamos aproximadamente 9 cidades, dentre elas as mais importantes, Yokohama, Hiroshima, Nagasaki, Imeji e as principais, Kyoto, Osaka e Tóquio. Eu percebi que durante a minha viagem, saber sobre os coin lockers, saber sobre as combines, sobre as vending machines, me ajudou muito durante o meu dia a dia. Você às vezes se depara em um local que não tem restaurante ou não tem um local para você deixar a sua bagagem. Então procurar esses itens em locais estratégicos que foram explicados no curso me ajudou muito para ter uma ótima experiência durante a minha viagem. Foi essencial conhecer todos esses itens e além de como pegar o trem, como utilizar o JR Pass de uma forma mais eficiente, como conseguir me comunicar um básico com as pessoas. Eu acho que o principal foi saber das tradições deles. justamente para na hora que eu entrei em algum hotel, entrei em algum restaurante, a minha saudação a eles fez com que eles se sentissem respeitados. Isso é um dos principais pontos que eu acredito que o curso me ajudou, principalmente para que a experiência minha e da minha esposa tenha sido excepcional. Bom pessoal, eu gostaria de agradecer primeiramente a equipe Vida de Tsuki porque eu acredito que sem esse curso, essa experiência que eu tive no Japão não teria sido tão boa assim. Eu não conseguiria ter aproveitado todos os dias da forma como eu aproveitei e principalmente eu acredito que eu teria gasto muito mais do que o valor do curso na passagem de avião ou até mesmo em hospedagens, em deslocamentos. Então assim, é um investimento gente. Esse curso faz com que você economize dinheiro e pelo contrário, você não gasta dinheiro com o curso. Você reverte ele principalmente para as suas próximas viagens. Então Marina, Augusto, Helena, Juliana, muito obrigado mesmo de coração. Eu acredito que nos próximos meses ou até mesmo no ano que vem eu estarei novamente preparando um novo roteiro para se possível em 2021 fazer uma nova viagem. Então até lá eu conto com a ajuda de vocês e principalmente de toda a comunidade. Isso é muito gratificante. Obrigado pessoal.